e aí senta linda senta 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 vamos lá senta vamos vamo linda e lana vem cá senta vem é deita vai 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 deita lana vai vai Senta, sinta bonita, né, Nanã? Dá um pezinho. Deita, deita, deita. Aqui? Tá. Vem cá. Aqui. Não vai deixar cair no chão, né? Puxenta com o tués. Tu gasta, né? Chega, né? Que isso vai ficar gordo daqui a pouco. Vamos, agora vai. Senta, vamos? Vem cá.